Música Se não for o meu laura, eu me lembro que eu faço Só na liberdade, mas hoje O seu é o nosso destino Se não for o meu coração, não é? Se não for o meu coração, não é? Se não for o seu coração, não é? Se não for o seu coração, não é? A liberdade e a santinha não se dita o próprio nome Amém. 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 Amém.